Para iniciar a operação, Gire a chave da máquina para a posição ligada. Empurre o equipamento levemente para a frente para soltar a trava do cabeçote. Acione o pedal da barra de expiração. Ajuste a dosagem da água com o produto químico. Ligue a aspersão de água com o produto químico. Acione o gatilho para funcionar o equipamento. A BR-35 barra 12 compacta possui alto poder de manobra. Isso devido ao giro de 200 graus do seu cabeçote. A direção é semelhante a de um carro. Sendo possível até limpar para trás. O que é ideal para limpeza de cantos. Para finalizar a operação, desligue a aspersão de água. Incline levemente para trás do equipamento para acionar a trava do cabeçote. A sucção é a última coisa que desliga. Isso para se ter certeza que todo o fluido do sistema tenha sido drenado. Bom pessoal, essas foram as informações sobre a lavadora e secadora de piso BR-3512 compacta da Caixa. Para maiores informações, entre em contato conosco através do site www.caixa.com.br ou através do Facebook barra Caixa Brasil. Até a próxima!